Era a beleza em mim Enfim, se abrindo e te trazendo assim Era uma vez você pra mim A coisa mais bonita Horas de amor sem fim Sem fim, com a noite preta sobre o mar O mar em que eu te conheci, te amei A cor, o cheiro, a tua dança E fomos a rodovia A salvação Meus sonhos feitos mil casais Mil flores pra te ver sorrir Mil frecos em dois carnaval Mil beijos que eu não ousa o mar Teu cheiro esconde os teus sinais Eu queria um livro aberto em mim Mas não me leu até o fim Talvez foi recriar o amor A cor, o cheiro, a minha dança A cor, o cheiro, a minha dança A cor, o cheiro, a minha dança Música Vamos a rodopirar Mil sonhos Mil sonhos Mil flores Pra te ver sorrir Mil frevos Em dois carnavais Mil beijos Que eu não uso mais Teus cheiros Esconde os teus sinais Eu queria um livro Aberto Em mim Mas não me leu Até o fim Fez, foi recriar O amor A cor, o cheiro A minha dança A cor, o cheiro A minha dança Muito obrigado Música Obrigado.